E a gente passou realmente o que a banda fazia naquela formação, era aquilo ali, o nosso baile era aquilo ali mesmo, sabe? Sim. E, bah, até hoje, em todo lugar que eu passo, assim, sempre falo, bah, aquele DVD dos mateadores e coisa e tal. Não, a banda tá louca. E eu sempre, pelo fato de gostar de pedal duplo, né? Aí eu pedia pro Betão, ô Betão, posso tá com um pedalzinho aqui? Aí nós ensaiando, né? Até uma coisa que o Betão não sabe, tu vai saber hoje, Betão. E aí, Betão, te liga, Betão? Tu vai saber hoje, Betão. Nós ensaiando, e os guris sempre, sabia o Betão, né? Porque o Betão não era muito dos pedal duplo, tinha que ser mais xixão, né? Sim. E aí nós tava ensaiando o DVD, e o Betão saía pra resolver os assuntos dele e coisa e tal. E aí nós ensaiando as músicas, mas no meio das músicas sempre tinha um pedalzinho duplo. Aí ele chegava pra ele escutar como é que ficou a música. Nunca que eu tocava pedal duplo. Faz aí como é que ficou. Mas aqui, vem, tranquilo. E aí lá adiante, eu disse, ô Betão, o senhor não vai levar mal se eu colocar aqui um pedalzinho duplo, mas nada que vá interferir ou incomodar o nosso estilo e coisa e tal. É só uma frasezinha aqui que eu vou botar um pedalzinho duplo. E ele sempre muito educado, não, contanto que não interfira no negócio, pode colocar. Aí lá nós távamos ensaiando uma musiquinha e eu botava um pedalzinho duplo e dava uma olhada pra ele. E ele ficava prestando atenção. Aí depois eu perguntava, e aí Betão? Não, não, tranquilo. O contexto. Só que na gravação do DVD teve uns pedal duplo a mais do que nós tínhamos. Foi sem querer, Beto. Foi sem querer, foi na força da vontade. No calor do momento. No calor do momento, aquele que bata, louco. A gente gravou lá no Festival de Jaguari, né? Sim, é. Nossa, lotado de gente e famílias, tudo, a gente se olhando e a gente se emociona, né? E eu me emocionei um pouquinho nos pedal duplo, Betão, mas graças a Deus deu tudo certo. Não, deu tudo certo e o Beto mesmo comentou. Um trabalho que deu um, foi uma catapulta pros mateadores de novo. Porque grudou o garrão e veio o repertório sem falar, né? Música uma mais paulada que a outra. Mais paulada que a outra. E tu sabe que isso aí... Muito bem escolhido o repertório. Puta louco. Isso deixou a gente numa pedrena num DVD de 30 anos. Porque, pô, aquele DVD lá de 25, micharia, bem bailado. E nós ia fazer o de 30 anos, 99% repertório só mateador. Certo. E tipo assim, ó, te vira, meu galo. Mas graças a Deus foi bom. Deu um baita resultado também. Que baita resultado. Até porque os mateadores, perdoe-me ter cortado, né? Não. Os mateadores é uma banda que se tu quiser tocar só música dos mateadores, só com baile inteiro, só com música boa, né? Verdade. Só com música boa. Não é porque a gente cruzou lá, mas é verdade. Não é porque a gente cruzou lá e não temo porque tá rasgando cedo, como diz o outro. Sim. Mas é impressionante o que tem, a história dos mateadores, o que tem de música boa, né?